Galera, acabei de sair agora aqui do IMAX Cinema, da qual tem a maior tela de cinema do planeta Terra. Dá uma olhada, que legal, galera. Coca e Fanta Frozen. Acabei de sair agora aqui do IMAX Cinema e a experiência foi incrível, incrível, só que é muito grande, muito grande mesmo. Quando aparece só o rosto das pessoas, você não sabe pra onde você olha, se olha só o nariz, só o olho, só a boca, porque realmente é muito, muito grande. Mas super recomendo, é muito da hora, e pra quem sabe o nome da cidade é em Leonberg, aqui na Alemanha, perto de Stuttgart. E é isso. Agora vou dormir, que já são quase 3 horas da manhã, a gente pegou a última sessão aqui.